Já falaram esse segredo pra você? Se priorize, se dê valor. Pense que você é a máquina mais importante que tem aí no seu ateliê. Que não adianta ter material, máquina de costura, ateliê todo decorado e até uma agenda cheia de clientes se não tiver você. Por isso, eu vou dar umas dicas aqui pra você nesse nono segredo. Quando você for costurar, costure com os pés calçados. De preferência que não seja um chinelinho, mas um tênis confortável. Pode ter uma descarga elétrica e você tomar um choque, se acidentar. Então, é importante que você esteja com o seu pé calçado. Uma outra dica importante também é que você esteja numa cadeira confortável. Que sua escosta esteja numa posição adequada pra que a sua coluna não sofra. Quantas costureiras criativas, em poucos anos, estão com a coluna detonada porque estavam numa cadeira que não era adequada. Isso é uma coisa que você não precisa investir muito, mas você precisa pensar com cuidado nisso. No momento que você está sentindo que não está muito bom, pense na sua saúde.